Primeiro, pinte uma bola grande de amarelo e uma bola pequena de preto. Esses serão o Sol e a Lua. Você sabia que a Lua é menor do que o Sol? Depois, desenhe os continentes na Terra, que vai ser a outra bola grande. Feito isso, é só pintar o que é a mar de azul. E o que é terra de marrom. É importante forrar a mesa com papel ou jornal antes. Vamos colocar glitter dourado no Sol e glitter prata na Lua. É importante que a tinta ainda esteja secando na hora de colocar o glitter. Rotação é o movimento em que a Terra roda em torno de si mesma. É a rotação que faz com que existam os dias e as noites. Translação é o movimento em que a Terra agira em torno do Sol. Esse movimento é o responsável pelas estações do ano e leva um ano inteiro para completar uma única volta. E aí E aí E aí Tchau.